Vai Ricardinho pra bola, Ricardinho! Aí ele pode levantar, vai bater direto, a barreira protege o canto direito do Douglas, Ricardinho bateu pro gol! Lá vem Pio, ele deixou passar, enganou todo mundo, quem vem é o Ricardinho! Aqui a cobrança de falta perigosa, Ricardinho, vem Ricardinho, direto pro gol, espalma! Bola, 39 minutos, o Ceará precisa da virada, partiu, Ricardinho, caprichou! Outro pra bater com o pé direito, vamos ver quem cobra, é o Ricardinho, Mauro! Tem Ricardinho e tem Hernandes na cobrança, são quatro na barreira, lá vem Ricardinho, David e a bola! O Ricardinho é quem tá mais próximo ali a bola, e o time do Guarani inteiro pra trás, o Ricardinho bateu pro gol! Ricardinho e Rafael Carioca, vamos ver quem é que vai nessa, falta é frontal, Ricardinho bateu pro gol, nas mãos do goleiro Matheus! Passamos dos 25 minutos, tentou direto! São também no Romário ali, talvez uma jogada ensaiada, o Romário passa, será que vem Chuberinho, vai bater, vai bater pro gol! Apenas a... Luiz Otávio, Lima, Elton, assim vem o time do Ceará, Ricardinho bateu direto pro gol! Você tá vendo lá no Richard, só o Ricardinho, partiu pra bola, bateu pro gol, acompanhou o Richard! O capitão pediu pra bater, bateu direto e a bola vai! E agora sim, autorizou de novo, Ricardinho vem pra cobrança, pé direito, Ricardinho pro gol! É, dessa distância ele não vai fazer cruzamento não, vai bater direto, partiu o Ricardinho, bateu direto, ela não bateu... 10 minutos, o Ceará vai tentar na bola parada, Ricardinho, vai arriscar o chute direto, partiu o chute, e forte, Ricardinho! Aí a cobrança de falta tá de longe, vai direto pra fora... 45 minutos, o juiz já autorizou, lá vem Ricardinho, de pé direito, ele tenta direto!